Com temperaturas mais amenas, o terceiro e último dia do South Summit Brasil foi marcado pela despedida dos visitantes. Em termos de investimento e de retorno, eu acho que foi bem proveitoso. Olha, eu fui surpreendido positivamente. Esse daqui com certeza é um dos melhores eventos dessa categoria. Do que eu vi foi um pouquinho... acho que não voltaria. Me cativou muito ver o universo tão grande que é e eu consegui explorar meu horizonte, sabe? Apesar das diversas experiências, o evento em 2024 atingiu novos patamares. O aumento de 1.500 pessoas em relação ao ano passado atraiu mais investidores, alcançando um fundo de investimento de mais de 210 bilhões de reais em apenas três dias de encontro no Cais Embarcadelo. Porque o South Summit é antes e depois. não basta ter talento, não basta ter ecossistema se não tiver dinheiro. E aqui circula muito dinheiro através dos fundos e fundos que vão financiar a inovação. O evento contou com mais de 2 mil startups inscritas de 80 países diferentes. Durante os três dias, cerca de 800 palestrantes compareceram aos palcos. Ainda nesse último dia, o South Summit Brasil premiou as cinco melhores iniciativas, sendo três delas brasileiras. As empresas brasileiras vencedoras atuam em áreas como tecnologia de energia, agricultura e saúde. Entre elas está a única empresa gaúcha premiada, que conquistou a categoria de startup mais escalável. Isso significa que a gente pode acreditar no nosso próprio sonho de que isso vai impactar a gente no mundo inteiro, né? Porque os jurados viram que a gente tem potencial de levar essa solução para o resto do mundo. Para o próximo ano, o evento tem novas datas, 9, 10 e 11 de abril, quando Porto Alegre volta a ser o centro de debates sobre empreendedorismo e inovação.